É um novo filho é chareno, né, um novo filho é chareno Daí se eu cito, dou a pa, daí se eu cito, dou a pa Daí se eu tému pá na fara, daí se eu cêmu pá na fara E eu se pradique, né, na fara, eu se pradique, né, na fara A CIDADE NOVA 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 Vai lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.